Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Gente, hoje eu vou fazer um teste que eu vi aí na internet limpando panela que a panela tá muito suja e eu vou limpar ela utilizando amônia e água oxigenada volume 40. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente gente que vai ajudar muito aí o canal e ative o sininho para receber as notificações. E o canal agora tem Instagram. Tá na descrição, não esquece de seguir. E bora para o vídeo. Gente, olha essa panela, eu vou usar um produtinho nela e vamos ver como que vai ficar essa panela. Gente, eu vou colocar amônia e oxigenada volume 40. Gente, essa é a dica que eu vi na internet, tá? E no final do processo eu vou mostrar para você se funcionou ou não. Gente, lá no vídeo que eu vi, no vídeo promete que isso vai sair só de raspar com a unha. Gente, parece que funciona mesmo. Olha, tá saindo sim. Olha, tô chocada. Então, meus amores, eu vou oriar essa panela. Vou mostrar o oriano aí para vocês. Vou enxaguar, né, para tirar o excesso do produto. Então, eu vou começar. Vamos começar a arear. Gente, tá saindo bastante, tá? Claro, vai ter que esfregar bastante a panela, com certeza. Mas tá limpando bastante. A misturinha promete, tá, gente? Gente, eu consegui trazer a panela até estrada. Esse ponto, olha, deu bastante brilho, ó. A parte de dentro, como ficou. Mas, para limpar mesmo, de verdade, eu tô usando essa fermentinha aqui, ó. Que é para rapar essa partezinha aqui e essa parte aqui. Mas eu vou tentar passar um pouco mais de produto e deixar de molho mais um tempo. Aí, eu volto e mostro para vocês a finalização. Então, meus amores, e para finalizar, eu tô usando aqui a lixa. E não precisa passar com tanta força. É só ir surrando aqui, viu? E vai ficar prontinha. Terminar aqui e vou mostrar para vocês como é que vai ficar a nossa panela. Olha como ficou a panela super limpinha. Olha. Gente, ficou bem limpa mesmo. Olha. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... O que eu falo? Tá aberto, pelo amor de Deus. Entra no canal e assiste mais vídeos. Entra no canal. Assista mais vídeos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo, meus amores.